Olá, sou o Bruno Tecno da Elite Note, estou com o N4010, que ele liga e fica a imagem no fundo. Só que a câmera não vai pegar isso, entendeu? Ele vai apitar aqui, dando OK, que está funcionando aqui, mas não tem imagem no fundo. E o que tem aqui? Aqui tem a limitação de 9V aqui, e o espino de controle do acionamento do LED tem 3V OK, 3V, os dois espinos do acionamento está OK. Então tem duas possibilidades aqui, ou a tela do LED está ruim, ou o flat está rompido. Vou dar uma olhada aqui e já volto. Está aí gente, o Dell que não acendia a tela, já está funcionando, o defeito era no cabo flat. Só que eu acabei montando aqui, estou com muito serviço, nem deu tempo de filmar antes, entendeu? Já saí montando porque ele estava com pressa. Então está aí ó, está funcionando e o defeito era o flat. Estava com problema na linha do backlight, do acionamento do backlight, o pino de controle. Então se vocês quiserem mandar a máquina, o link está na descrição. Clique em gostei e inscreva-se no canal. Até a próxima. E aí E aí E aí